Sei lá. Então realmente você acreditava que ele tava separando a da outra família? Uhum. Foram sete anos de relacionamento. Essas fotos mostram Regina grávida da Fernanda, a filha mais velha, que hoje tem 23 anos. Nessa outra foto, Regina, já ostentando o barrigão com vários meses de gestação, continuava trabalhando na empresa de limpeza urbana. Fernanda nasceu e virou o xodó do Antônio Mori. Regina guarda muitas fotos em que ele aparece. Fernanda estava com oito meses quando Regina engravidou do Ademir. A relação parecia ir bem até que Ademir completou dois anos de vida. Antônio Mori até participou da festinha de aniversário com direito a bolo, docinhos e refrigerantes. Como era muito pequeno, Ademir não tem nenhuma lembrança do pai. A Regina morou muitos anos em um barracão que ficava aqui nesse local onde está a caixa d'água. Aqui hoje é uma creche pública. Ela morava aqui e nessa mesma época ela trabalhava como gari numa empresa que prestava serviços para a prefeitura de Goiânia. Nessa época ela conheceu um chefe de um departamento, que era o Antônio. Eles começaram a ter um relacionamento, começaram um namoro. O Antônio dizia que era casado, que tinha filhos e que a família morava em Aparecida de Goiânia. Mas ele estava se separando dessa família. A Regina se envolveu e eles vieram juntos morar aqui no barracão. Vieram os dois filhos e logo depois o Antônio simplesmente desapareceu. A Regina chegou a entrar com uma ação na justiça para cobrar o pagamento de pensão alimentícia. Na primeira audiência o Antônio não compareceu, na segunda também não compareceu. Somente na terceira intimação é que ele compareceu perante o juiz. O juiz chegou a ameaçá-lo de prisão caso ele não pagasse a pensão alimentícia. Além de não pagar a pensão, o Antônio simplesmente desapareceu. Regina diz que não houve brigas e até hoje ela não sabe por que o Antônio Mori foi embora e nunca mais procurou pelos filhos. Não sei se ele voltou para outra família, se morreu, não sei. Nunca mais teve notícias? Nunca mais. Nunca mais. O que seus filhos falam a respeito dele? O que tive o sentimento que eles têm? Mãe, mãe, eu queria saber do meu pai. O que aconteceu? E eu não sei. A resposta que eu dava para o meu filho, não sei. O que aconteceu e por que ele sumiu. Você já chegou a tentar localizar algum amigo dele, algum conhecido, alguém que está... O que vocês já fizeram, por exemplo, na internet para tentar achá-lo? Escrevi o nome dele lá no Facebook, mas nem achava. Não achava nada, nem um parente. Regina diz que chegou a deixar os filhos com parentes para tentar a vida na Espanha. Mas a experiência no exterior não deu certo. Desempregada e passando por muitas dificuldades, hoje ela mora na casa da mãe, onde a relação com a família não é muito boa. Sem a presença e o apoio do pai, Ademir diz que teve que começar a trabalhar muito cedo. Nessa foto, ele, aos 8 anos, mostra a vasilha usada para vender doces num posto de combustíveis que fica perto da casa onde morava, no setor Maria Dilce, próximo à Avenida Perimetral Norte. Aos 18 anos, ele foi para o exército, onde ficou 3 anos. Ademir se casou e o sogro dele, que é policial reformado, o trata como filho. O que você considera pai hoje? Hoje eu conheci a namorada e tenho meu sogro ali, ó. Ele faz um pai pra mim. É relação boa demais, ótimo, ruim. Ele, onde eu vou, já leva ele comigo. Há 3 anos que ele está na sua família? 3 anos. Eu ajudei ele quando casou, ele comprou, perdei o apartamentinho dele, já estava tranquilinho na vida. Passados quase 20 anos do desaparecimento de Antônio Adelimori, Regina acredita que ele nunca se separou da mulher com quem era casado. Regina suspeita que Antônio vivia com as duas famílias ao mesmo tempo. O endereço que ela guarda, anotado nesse pedacinho de papel, Regina pegou no contra-cheque de Antônio, sem que ele percebesse. Na época, o endereço que constava no contrato de trabalho da antiga Entepa, era Rua 6, Quadra 16, Lote 10, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. E esse endereço nunca foi encontrado por Regina, que pede ajuda para tentar localizar o ex-companheiro ou parentes dele. Você nunca conseguiu resposta para isso? Por que ele sumiu? Nunca, nunca consegui essas respostas. Sempre que eles perguntavam, eu não sabia responder. Ademir, hoje com 21 anos, diz que é difícil dizer o que sente pelo pai, que abandonou ele, a irmã e a mãe. Só queria mesmo conhecer ele e saber o motivo, porque ele desapareceu, largou minha mãe, largou nós. Tem muitas perguntas que você vai fazer para ele. Muitas. Porque você acha que se ele tivesse presente, não necessariamente morando com a sua mãe, mas ajudando a cuidar de vocês, a situação teria sido outra para vocês? Teria. Acho que é completamente diferente. O que leva um homem, se ele era casado com outra mulher, a separação entre ele e casal é a coisa mais comum do mundo. Agora, o que leva um pai a abandonar os filhos? O Ademir com dois anos, a Fernanda com três anos, ele simplesmente sumiu. Nunca mais deu notícia, nunca mais foi encontrado. Se você foi colega dele na antiga Interpa, se você tem alguma informação, entre em contato com a Regina, ligue para a família desse telefone aí, o nome dele é Antônio Ademir Mori, o telefone da ex-companheira é 994204321. 994204321. Se você não conseguiu anotar, vai lá nas minhas redes sociais, que eu postei essa foto lá, pedindo ajuda. Eu tive uma informação que ele, buscando na internet, localizei parentes em São Paulo, mas as pessoas estavam tentando buscar mais informação. Hoje ele estaria com quase 70 anos de idade, porque na época ele era uns 20 anos mais velho que a Regina, a Regina tem 40 e poucos anos. Hoje ele está com quase 70 anos de idade, e a informação é que ele estaria morando em São Paulo. Se você tem alguma pista, alguma informação, ligue para esse número que está na tela, 994204321. E desde que eu postei essa notícia lá nas minhas redes sociais, o tanto de gente que dizendo que foi abandonado pelo pai, que procura o pai, o pai abandonou a mãe, que coisa triste isso, né? O que leva um cidadão a abandonar? Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Agora, sustentar, dar atenção para os filhos, isso aí, meu amigo, é obrigação, inclusive está previsto em lei.